A PONTRA Aconteceu, aconteceu Um grande reboliço ali aconteceu Eu não acreditava, mas aconteceu Eu não sei explicar, só sei que aconteceu Aconteceu, aconteceu Aconteceu, quando eu profetizava Sim, aconteceu O sobrenatural, o incompreensível O que era totalmente impossível Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aconteceu Veio sobre mim a mão do Senhor E me levou em espírito e me colocou No meio de um vale de ossos secos Secos, sequíssimos E disse-me, filho do homem Poderão reviver estes ossos Ah, eu disse, Senhor Tu sabes Só tu sabes E ele me disse Profetiza sobre estes ossos E diz-lhe, aos seus secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová A estes ossos Eis que farei traivoso O meu espírito e vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Então profetizei Como ele me deu ordem E ouvi um reboliço E ouvi um ruído Meu Deus Como pode ir? Cada osso se juntava Cada osso se encaixava Enquanto o vento soprava Tudo se organizava Foi aparecendo o nervo Foi aparecendo a carne Em seguida veio a pele E o corpo se formava Porém faltava vida Mas quem da vida lhe existava E me disse Profetiza o Espírito Profetiza o Filho do Homem E diz ao Espírito Assim diz o Senhor Jeová Vem dos quatro ventos Ó Espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam E profetizei Como ele me deu ordem E entrou neles o Espírito Entrou neles o Espírito E se pus eram de paz E levantou-se a mim Um tão grande exército E eu pude ver De perto Tão grande é o meu Senhor Este é o Deus que eu conheço Que dá vida a ossos secos Fazer por isso na terra Ele é o mesmo Não mudou Quando o homem diz Não pode Isso aqui não adianta Isto é causa perdida Tua história terminou Se um vale de ossos secos Pode voltar a ouvir A voz do profeta Que ainda pode levantar dali O que é impossível, irmão Deus é Deus Recebe então Teu milagre hoje aqui Este é o Deus que eu conheço Que dá vida a ossos secos Mas repou isso na terra Ele é o mesmo Não mudou Quando o homem diz Não pode Isso aqui não adianta Isto é causa perdida Tua história terminou Se um vale de ossos secos Pode voltar a ouvir A voz do profeta Que ainda pode levantar dali O que é impossível, irmão Deus é Deus Recebe então Teu milagre hoje aqui Ele é Deus Ele é Deus A voz do profeta 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 Obrigado.